Salve, salve esses meninos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do guerreiro Wecklings! Amigos, e hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês muito especial, pois é, mostrando pra vocês o deck do Yugi, meu amigo! Pois é, do faraó, o Yugi, né? Porque o faraó entrava no bicho e o bicho te espritava, crescia e ninguém nem percebia que era outro camarada ali. Então, galera, deck do Yugi, cara, eu vou tá mostrando. Lógico que não vai ser nessas cartas, né? Essa aqui é a versão anime, mas é porque meramente ilustrativo fica bem melhor. Então eu vou tá mostrando carta por carta aí do Yugi Moto com o Rei Caveira. Só carta, só nata, meu amigo! Só carta nostálgica! Então, reasguri! Por caixão, meus amigos, e aqui está o deck do Yugi. Começando por ele, o poderoso Mago Negro. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o meu livro Animal Fusil, que está disponível na editora Clube de Autores e na Amazon. Você também acha ele, né? Deixar meu xodó aqui, ó, um bichão muito grossão. Então, Mago Negro é a primeira de todas, né? O Mago Definitivo em termos de ataque e defesa, né? Aí a carta favorita do Yugi, né? Muito lindo, cara. Isso aqui foi uma das coisas que fez, né? Eu amo ao anime, é muito nostálgico. Me remete a 2004, época em que eu ainda morava no meu outro sítio, né? Na casinha que foi herdada do meu bisavô, passou pro meu avô. Enfim, é uma história muito nostálgica, eu já contei em um vídeo lá no meu canal Eric Lins. Guardião Celta! Esse daqui, cara, ele também é muito lindo, né? Um guerreiro, eu amo guerreiro, né? Até porque eu também sou um guerreiro, né? Então eu curto demais esse tipo de arte. E, cara, essas artes, assim, clássicas, eram mais simples o cenário, mas era muito bonita, véi. Olha só que arte maravilhosa. Aqui o Guardião Celta. Aqui o Castor Guerreiro, eu sempre gostei muito dele, né? Eu ficava esperando aparecer ele no anime, porque eu acho muito fofinho. Também é... é poderosinho até, né? Pra época, tipo 1.500 de defesa, dava pra dar uma tapeada. Aqui o Diabreto Selvagem, né? Que eu preferia quando era o Demônio Selvagem. Era mais sinistro, é bem melhor. E também é uma arte muito nostálgica, né? Ah, véi, eu tô olhando aqui essas cartas, faz muito tempo, né, que eu montei esse deck. Mas eu tô sentindo um sentimento muito bom de nostalgia, olhando elas. Aqui o Dragão Alado, o Guardião da Fortaleza, né? O número 1 tem o número 2 também, mas o número 1 que era o que o Yugi usava. E também muito nostálgico, né? Esse dragãozinho azul aqui, muito lindo. Aqui Caveira Invocada, que eu me nego a chamar esse nome. O verdadeiro Rei Caveira, cara. Pra mim sempre vai ser o Rei Caveira. E também é um monstro muito nostálgico. O monstro, assim, uma arte linda, né? Bem sinistra. Ele usava aqueles golpes lá de raio. Então, pô, essa arte, olha só. O interior dele. Até esse fundo laranja me causa nostalgia. Eu não sei explicar o que é isso que o Yu-Gi-Oh! causa, né? Aí aqui a fofurinha do Cariba, véi. Aqui o Yu-Gi-Oh! também tem isso, né? Tem uns monstros fodão lá e também tem as fofurinhas, né? Pra dar aquele contraste. Olha só a coisinha linda. Aqui Gazelle, o Rei das Bestas Místicas. Olha só também como é muito bonita essa arte, né? Um leãozão. Eu amo o leão. Até o personagem principal do meu livro é o mutante, o guerreiro leão. Eles sofreram uma mutação genética. E aí, 500 anos após essa mutação, né? Eles... é onde se passa a história desse livro, né? Aí aqui, Bephomet, né? Que faz fusão com Gazelle. Que recentemente foi lançado... É... Foi lançado um novo arquétipo só deles, né? Então, muito top aqui, ó. Gazelle e Bephomet, né? Que formam aquela fusão. Posteriormente eu vou mostrar também a vocês. Aqui o Sanga, que o Yu-Gi usa a primeira vez contra o Kaiba. Ele até poderia ter usado o efeito dele trazer mais uma peça do Ezóide pra mão. Marshmallow, né? O Yu-Gi usa só nos últimos episódios. E ele dá uma segurada muito boa quando o Yu-Gi se separa do Aten em um enfrenta o outro, né? Pra o Aten não ir embora. Uma coisa assim. Aqui, Grande Escudo Gardner. Olha só também uma carta que o Yu-Gi usou muito, né? No anime. Aí aqui eu vou mostrar logo os três de uma vez. Que são... O Cavaleiro do Rei, o Cavaleiro da Rainha e o Cavaleiro do Valete. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essas cartas foi no filme que passou, acho que foi em 2007 ou 2008 que eu assisti. Acho que foi em 2007. Passou no SBT, véi. Eu sempre dormia cedo, mas nesse dia eu tive que ir dormir mais de uma hora da manhã. Por conta que eu não poderia perder, cara. O incrível filme do Yu-Gi-Oh! Né? Da lá da pirâmide de luz. Então foi a primeira vez que eu vi essas cartas. Break, o Guerreiro Mágico, né? Uma carta muito boa, muito utilizada também. Principalmente ali a partir da terceira temporada. A pequena Maga Negra, né? Que, pô, é um xodó. A carta muito linda. Olha só a arte dela. Na verdade, a arte que ele usava no anime eu acho que era essa. Mas tem várias dela, né? Aí aqui o poderoso Blader Notável, né? Gaia, o Cavaleiro Impetuoso. Também muito nostálgica. Logo ele usou ali nas primeiras... No primeiro episódio ele já usa, né? Até o... Acho que o Gaia, se eu não me engano, ele vence o jurado do Kaiba. Era na outra arte, né? Mas essa também tá legal. Mas eu prefiro a clássica mesmo, que eu tenho até aqui. Aqui, ó. Essas cartas versão anime é maravilhosa, véi, ó. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando melhor, né? Que eu já fiz o vídeo do dia que eu recebi. Mas eu vou mostrar elas melhorzinhas, né? Uma por uma. Aqui ele! O Ritual do Lustro Negro, né? O Cavaleiro do Lustro Negro. Monstro muito bonito. Olha só, essa daqui eu ganhei lá da Salvar História. Né? Uma das melhores lojas de Yu-Gi-Oh! Né? E agora eu cheguei nele, cara. O último monstro aqui desse deck, né? Eu deixei várias cartas de fora. Não tô utilizando no deck. Mas eu vou mostrar também aqui a vocês. E aqui está ele, cara. As cinco peças do Proibido. As cinco peças do Exodia. Né? Vou até montar aqui pra vocês. Que recentemente no torneio de Yu-Gi-Oh! O cara venceu o duelo utilizando ele. Utilizando o Exodia. Olha só, o clássico ainda vive, né? O cara foi muito show e venceu com o Exodia, meu chapinha. Peças do Exodia, ó. Olha o brilho, cara. Sensacional, velho. Sensacional mesmo. Aí agora vamos para as magias. Aqui o Pote da Ambição. Monstro Renascido. Espadas da Luz Reveladora. O Hyugi usou Juschi contra o Kaiba, né? Monstro Renascido ele também usava muito. O Pote da Ganança nem se fala. Era uma das cartas que ele mais usava no anime. Tanto ele como o Kaiba. Aqui eu coloco duas polimerizações, né? Mas no anime ele só usava uma. Sarcófago Dourado. É uma carta bem definitiva, né? Nos últimos episódios da franquia Yu-Gi-Oh! Do El Monsters. Cortina de Mago Negro. O Hyugi nem usa, mas eu uso aqui pra dar uma ajuda, né? No Mago Negro. Buraco Negro. Aqui essa flecha ele usou também. Eu lembro que no... Eu moleque, eu nem sabia o que fazia. Eu ficava inventando os efeitos dela. Aqui pra invocar o Lustro Negro, né? O ritual dele. Círculo de Bloqueio. Círculo de Bloqueio e Chamadas Assombradas ele nem utilizou, cara. Mas pra dar um reforço aqui no deck, né? Então eu uso elas. Força do Espelho. Ele usa contra o Weevil. É muito top, né? O Weevil lá com o Monstro de Equipadinho. Na verdade um inseto bem fraco, mas só que equipado. Aí o Yu-Gi vai e toma. Gasta a Força do Espelho com aquela carta. Cartolas Macho ele utilizava muito. Eu gostava. Porque ficava lá o Monte Cartola e o cara tentava adivinhar qual tava o Mago Negro. Então era sensacional. E aqui Círculo do Mago. Essas foram as Magias e Armadilhas. E agora pra o Extra Deck, né? Aqui a fusão... Eita! Eu esqueci de colocar a Maldição do Dragão, mas eu tenho ela. É porque não tá não aqui. É a fusão do Gaia com Maldição do Dragão. Aqui Quimera, a Besta Mística Voadora, né? Que é a fusão de Gazelle e Bephomet. Aí aqui essa é a fusão do... Só essa aqui ele não utiliza no anime, cara. Mas eu quis colocar aqui, né? Que é do Buster Blade e qualquer dragão. E aqui o Cavaleiro do Coringa, né? Arcano, que são os três lá. O Cavaleiro do Valet, o Cavaleiro da Rainha, o Cavaleiro do Rei. Forma ele, o Cavaleiro Arcano. O Yu-Gi também, eu não lembro se usou. Mas está aqui, eu acho que é uma carta mais recente, né? E aqui as que eu deixei de fora do deck. Também tem Maldição do Dragão, mas foi sem querer que eu deixei de fora. Soldado de Pedra Gigante, né? Ele utilizou muito. Elfamística, Bruxa da Floresta Negra. Aqui... Bruxa da Floresta Negra eu uso no deck. Eu tirei porque eu coloquei o Caribe, né? Pra ficar mais igual no anime. Aí aqui o Mamute. Cavalquíria do Rei, do Mago, ele usou muito também. Esse Mamute aqui, ele faz uma fusão, acho que é com magia, né? Com aquela flecha. E vence o Dragão. Deixa o Dragão lá do Caiba apodrecido. Então não tem nada a ver, véi. É aqui Beta, Gamma, né? Só que eu não tenho eles. E Gaia, o Cavaleiro Mágico, eu uso esse no lugar daquele clássico, né? Quando eu duelo aqui só, tipo, o deck do Caiba versus o deck do Joey. Deck do Yugi. Então eu utilizo ele, né? Utilizo um deckzinho um pouquinho melhorado. Então, meus amigos, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui as cartas ultra clássicas do anime, cara. Que ele usou muito, né? Foram essas cartas que fizeram a gente amar tanto, né? O anime Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza, vocês, que se não fosse Mago Negro, se não fosse o anime, a gente nem ia estar conhecendo Yu-Gi-Oh! Talvez conheceria, mas eu acho muito difícil, né? Então, o anime que fez a gente se apaixonar. Por isso que eu não gosto daquele jogo Magic, né? Porque não teve um anime, eu não tenho nenhum apego sentimental, né? Aquele jogo, então nunca me interessei em jogar. E já Yu-Gi-Oh! é desde a minha infância, então eu amo mesmo, de verdade, esse jogo, né? Então é sensacional. É os guris, tamo junto e até a próxima!